Gente! Começando do lado oeste de Neudernes. Bom gente, é o seguinte. Essa área é mais difícil que a primeira. Recomendo você treinar aqui e enfrentar o chefão. Vamos abrir o primeiro baú. Mais um baú. Ele está guardando o baú ali. Recomendo treinar e pegar todos os itens possíveis. Vou pegar o seu... Vou pegar o seu... Vou pegar o seu... Vou pegar o seu... Vai ter chefão. Fique bem preparado. Vou pegar o seu... Vou pegar o seu... Oh jeez, meu querido Lothar! Chutei! 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 Bom, gente, repetindo pela terceira vez, ou quarta, treine, treine, porque vai ter chafão, tem um baú ali, se você treinar, você vai ser capaz de atar facilmente esse jacaré em pé, pássaro verde, então treine em frente ao chafão, vou mais enfrentar o chafão, gente, his creature, O DRAGÃO CAPRIL DO CAVALO Música 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 Basta, velho Música Música Acho que enche a vida toda, não encheu Música Música O que é isso? Ela não precisava. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A batalha está mais difícil do que eu pensei. Essa é a minha primeira tentativa, depois de dar uma batalha. A batalha está mais difícil. 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 A batalha está difícil. Eita, quase que eu lutava ali. Aqui também não é pra ela. E eu vou roubar essa bala de fogo. E eu vou roubar essa bala de fogo. Eu acho que eu acho que eu vim pra cá. Vamos salvar? Não salvei. Putz Griller gente. Então nós vamos poderá levar para casa. Sim, bom plano Giro. Vamos voltar aqui para salvar que o próximo vídeo vai ser esse. Vamos lá salvar. Muito obrigado por assistir, espero que você comente, que deixe o like e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.